Ou será que eu engordei? Será que de pelo ciúfico mais magro? Isso quer dizer que eu sou o seu amo? Exatamente! O mais impressionante! Muito contido! Sempre imitado, mas nunca... Duplicado! O Gênio da Lâmpada! E visto diretamente da lâmpada, e sou aqui para satisfazer os seus desejos! Meus desejos! Três para seta! Braca! Não vale desejar ter mais desejos, hein? Ô tapete, com certeza eu estou sonhando! Oh, rapaz! Veja que você não vê o que tem nas mãos, não é? Enquanto você vai iluminar, eu vou iluminar as possibilidades! O que é que eu tinha pra lutar? Mas o meu amo é bem mais feliz! Se os seus desejos vão realizar! É um monte de amor, que tem a força, que muita função pra gastar! Quem sou forte? Viva! Que nocaute é só pegar, vamos te esfregar! O que é que você quer? Pode pedir o senhor, que é só pedir pra mim! Faça o seu pedido! Eu adoro nunca ter um amigo assim! Viva! A vida não restou, ó! Aqui eu sou seu preto, sim! Viva! Pode pedir o que vai querer! Nunca ter um amigo assim! Aqui eu sei o que só é o mesmo! É um patrão, hein? Chá! Pode dizer o que vai querer! Mais um pouco de patavá! Toda comida aqui é sua! Aladim! É só pedir a força aí! Nunca ter um amigo assim! Lá, lá, lá! Boa! Lá, lá, lá! Não, não! Lá, lá, lá! 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 Isso é uma cabeça! Lá, lá, lá! Você é uma barra! Com o seu coelho! Na minha cantora! Nosso seu! Uh! Que beleza! Ha, ha! E eu digo, abracadabra! Chim, chim! E agora tu vai sorrir! Então, então, fique! Corte aberto! Estou aqui só pra te aprender! Sou um grande engenho! Te provar! O que quiser é só você te ver! Estou ansioso para usar o meu poder! É só pra isso que eu aqui estou! E nessa vista quilométrica Especa a mulher que sou eu! Pode provar, Senhor! Seu Jesus para mim! Pensa que eu faço! Seu Jesus para isso! Você nunca tem a mim! Duca tem a mim! Você nunca tem a mim! Duca tem a mim! Duca tem a mim! Você nunca tem a mim! Amigo assim! Você nunca tem a mim! Você nunca tem a mim!